Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Forza Horizon 5, um eventinho de Drift com a vã do Sedex, moleque. Sedex mandou, chegou. Na vã é só mandar uns Drift bravos aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Online, várias classes. Você pode ver que meu nível é até baixo aqui nesse game. Eu jogava mais um offline. Vamos ver se mais consegue fazer alguma coisa. Uma zona do Sedex aqui, ó. Uh, moleque! Vamos ver se o Sedex está com uma aqui representando, hein? Vamos ver com um pessoal que você tem. Vamos ver o sinal de pincelho, né? Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos ver se tem um chão ali. Vamos ver aqui para o Sardex. Olha, olha. Olha o Sardex mesmo aqui. Tá pensando o que é, vamos dentro do Sedex, não veio pra brincar não, mano. O que tem que ter aí em zigue-zague, parça. Olha lá a vãzinha do Sedex, mano. Puta galera, não consegui fazer a melhor volta de todas, ó. Vamos ver se na segunda aí nós conseguimos dar uma acertada, né. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não deu ali não galera. Ah, mas ficamos em segundo com a Ford do Correio, molecadinha. Ficou em segundo lugar com o carro do Correio. Olha a roupinha e o carrinho dele, mano. Mas olha lá, nós não pode ir lá, ó. Com o carro do Sedex, ó. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, ative as notificações pra receber mais vídeos como esse. Tamo junto, até a próxima e valeu!